Muita gente me pergunta o que faz de mim um grande campeão. E eu acabei encontrando essa resposta no meu DNA. E descobri que eu sou um pouco Aladdin. Ele tem o tapete, eu tenho a prancha. A gente tem essa conexão. Também descobri que eu sou um pouco Groot. Pois é, sou um cara de poucas palavras. E que eu sou bastante Dory. Mas isso é óbvio, porque eu vivo no mar. E porque... é... porque mesmo? Porta, Gabriel Medina, Disney Plus, take 98. Agora eu decorei, agora vai. Agora vai.